O Prémio Embaixador do Ano distingue o parceiro que melhor representou a marca Fujitsu no mercado. Por este motivo, agradecemos à EMSIM toda a sua prestação no ano fiscal transato. Parabéns a toda a equipa da EMSIM. É com enorme prazer e satisfação que a EMSIM recebe do seu parceiro Fujitsu o Prémio Embaixador do Ano. É o primeiro ano de parceria da EMSIM com o parceiro de canal da Fujitsu. Portanto, este prémio, além de muito motivador para a sua equipa, representa exatamente o esforço e a dedicação que foi desempenhada durante este ano fiscal para atingir esse objetivo. Portanto, o próprio João Mendes, na sua carta de anúncio deste prémio, a quem agradeço muito, reconhece nesta equipa de profissionais o esforço, a dedicação, o empenho e o profissionalismo para conseguir atingir esse objetivo. E reconheço uma coisa que eu acho muito a piada, que é a vontade vulcânica desta equipa em defender a marca Fujitsu. E é isso mesmo que nós fizemos de onde tudo há. Talvez por isso o Prémio Embaixador, digo eu. Queria agradecer a toda a equipa, além do João Mendes, a toda a equipa Fujitsu, em especial ao Rui Reis, que nos tem dado todo o apoio para conseguirmos atingir e nos focarmos em todos os objetivos que temos, o Rui Reis, que é a única pessoa que conheço da equipa Fujitsu, pessoalmente, com quem tive só uma reunião presencial há pouco mais de um ano, para formalizar esta parceria. E logo nesta reunião lhe disse o que era a MCIM. A MCIM é precisamente isso. É o compromisso que assume com os seus parceiros. Organizações, mas principalmente pessoas. Além de voltar a agradecer a Fujitsu, queria dar os parabéns pelo excelente ano fiscal que houve e a todos os outros parceiros que conseguiram atingir os seus objetivos. Muito obrigado.